Música Minha família começou com um grupo em 2003, então a gente pegou o incentivo do meu irmão mais velho que está no Nihon, no Japão, né? Ele mandou um vídeo pra gente, a gente gostou e a gente começou a praticar aqui. Foi a primeira vez que eu vim aqui, achei muito legal, a estrutura também é bem bacana e foi legal.